Música Me peguei pensando aqui nos últimos dias Como seria a comoção se o lutador brasileiro duplo campeão do UFC Fosse defender o seu segundo cinturão nesse sábado Sendo que ele é amplamente considerado o maior da história do esporte Como estariam as coisas por aqui se Anderson Silva fosse campeão dos médios e dos meio pesados E fosse defender um dos seus títulos Ou se José Aldo fosse campeão dos penas e dos leves E pra não dizer que eu tô pensando só os carismáticos Imaginem se Davidson Figueiredo tivesse batido peso Fosse atual campeão dos moscas e depois tivesse nocauteado o Henry Cerrudo E fosse campeão dos galos também Como seria mais ou menos a popularidade dele por aqui? Grande? Pois é, Amanda Nunes, a única pessoa nascida no Brasil com o cinturão do UFC A nossa dupla campeã é tudo isso E nesse sábado ela defende o cinturão até 66kg contra a canadense Felicia Spencer E muito pouco se escuta falar sobre Caso seja bem sucedida, a Leo conquistará sua 11ª vitória consecutiva E será a segunda pessoa na história do UFC a defender dois cinturões Enquanto ainda porta ambos O primeiro foi Daniel Corbier, mas esse vai carregar pra sempre o fardo daquele asterisco Que ele conseguiu o cinturão até 93kg apenas graças à ausência do John Jones E a Amanda não tem esse asterisco Ela atropelou basicamente todos os grandes nomes que o UFC jogou na sua direção Então a pergunta persiste Por que ela não é patrocinada por grandes empresas brasileiras Arrasta legiões de fãs E tem o destaque esportivo, de repente, de uma Marta? Amanda não é uma lutadora conservadora, pragmática, nem nada do tipo Nas suas últimas 10 vitórias, 8 foram por nocautes ou finalizações É muito letal E na sua luta mais monótona dos últimos anos Ela chegou perto várias vezes de finalizar a Germaine de Randomi Também pensei naquela maldição do campeão dominante Indivíduos especiais que acabam virando vítimas do próprio talento As pessoas gostam de risco, imprevisibilidade e emoção E quando o resultado fica muito previsível Talvez se perde um pouco o interesse Olha o caso do Demetrius Johnson Um dos maiores campeões da história do UFC E ninguém se importava muito com ele Tem uma frase que vem do box que diz que todo o Mohamed Ali precisa do seu Joe Frazier Do seu George Foreman Que o Tyson precisa do seu Evander Holyfield E eu concordo, pra ter um bom tempero, o protagonista precisa do antagonista Aquele que o leva até o limite das suas capacidades Mas peraí, Amanda foi zebra contra a Misha Tate Foi zebra nas duas lutas contra a Valentina Tchavichenko E foi zebra na proporção de 3 pra 1 Tanto contra a Ronda Rousey, quanto contra a Chris Borg Falta de exposição também não foi A Amanda foi a principal vencedora de dois pay-per-views Que venderam mais de 1 milhão de pacotes O UFC 200, em que ela foi campeã finalizando a Misha Tate Tinha o Brock Lesnar, super estrela americana Na luta co-principal E o UFC 207 marcava o tão aguardado retorno da Ronda Rousey Que acabou brutalizada novamente Até a sua luta contra a Chris Borg foi muito assistida Vendeu mais de 800 mil pacotes Era o evento co-principal de John Jones vs. Gustafson 2 Habib e Nate Diaz, por exemplo, explodiram Depois de sequestrarem pra si Parte do público que foi interessado em ver o McGregor Será que é porque ela mora nos Estados Unidos Há muitos e muitos anos E acabou perdendo o contato com o público brasileiro? Mas a Mackenzie Derny, que optou por representar o Brasil Filha de brasileiro Nasceu e cresceu nos Estados Unidos E ela com 4 lutas no UFC tem o mesmo engajamento E não tá muito longe do número de seguidores da Amanda no Instagram A minha conclusão direta e reta É que a Amanda não tem o retorno compatível com seus feitos por dois motivos Um, ela não é uma pessoa carismática De bons discursos, boas sacadas e humor fino O trabalho dela é 100% feito com as mãos e com os pés É daquelas que o carisma tá dentro do octógono E pra muita gente isso não basta E o eu, Romero, por exemplo, carisma dentro do octógono também Mas é um sujeito intimidador Frio, monossilábico Com perfil de assassino treinado E a Amanda não É um doce de pessoa Trata todo mundo com respeito Pra muito fã ficar ligado no lutador Tem que sentir aquela brabeza E número 2 A Amanda não atende um certo padrão de beleza E é gay E não, não tô dizendo que necessariamente os fãs do UFC Uma mostragem de pessoas na qual eu e você Estamos incluídos e são preconceituosos ou até homofóbicos Acontece que o público-alvo Pelo menos 80% dos consumidores do UFC São homens heterossexuais de 18 a 35 anos Aqui no sexto round mesmo Meu público é 95% masculino E 90% tem entre 18 e 40 anos Ou seja, o meu público é ainda menos abrangente do que o do UFC Eu falo pra um pequeno nicho E nessa faixa etária, mais cheia de testosterona Dizer que beleza, atração física e sexualidade Não interfere em nada É simplesmente brigar com a imagem E aí entra aquela frase, né As coisas são como elas são A Paige Van Zan, que nunca chegou nem perto de um cinturão Tem mais seguidores nas redes sociais Do que Amanda Nunes e Cris Borg somadas E por que isso? Porque o perfil dela estimula, capta a atenção exatamente do público-alvo Da empresa que a contratou E exemplos não faltam Misha Tate, Holly Holm, a própria Valentina Chevchenko Todas derrotadas pela Amanda Tem mais seguidores Levam vantagem nesse concurso de popularidade Ronda Rousey foi o maior fenômeno comercial do MMA feminino Exatamente porque era o pacote completo Vencia, era carismática E não vamos negar, atraía esse público A Michelle Waterson tem uma base de fãs maiores E todas essas meninas que eu citei Tem mais seguidores do que 95% dos homens, dos lutadores E claro, arriscaria dizer que esse público é majoritariamente masculino Sem contar que boa parte do fã médio não tá preocupado com detalhe técnico, capricho Tanto que os pesos pesados são os mais bem pagos O pessoal quer ver brutalidade, sangue e ou beleza E entendam bem, se o público-alvo do UFC fosse 80% Enquanto mulheres heterossexuais de 18 a 35 anos Não tenho a mínima dúvida que o Luke Hockold, Camaru Usman ou outro boa pinta Teria muito mais atenção do que um campeão dominante menos atraente Acho que a única forma dessa situação mudar é a mulherada aderir em peso ao MMA Passar a consumir bem mais Porque equilibrando esses números, né? Assim como nós homens não estamos nem aí Se Tony Ferguson se parece o chupacabra A parte estética também importaria menos para adesão às lutadoras Mas enquanto essa situação não muda Uma craque como a Amanda Nunes segue voando abaixo do radar Na comparação com a Marta ainda tem a diferença das modalidades O MMA não tem a penetração social no Brasil que tem o futebol E se tem alguma coisa legal em toda essa história É que a Amanda foca no que ela pode controlar Que é a performance E no desvio foco para tentar ser outra pessoa Fazer tipo para atender essa demanda Consome quem quer E ela não tem vergonha de ser quem ela é Mesmo que isso possa engajar menos Então parabéns para ela que além de competente É autêntica Então por isso estou aqui para cumprir O meu papel de fã hardcore e de MMA Nesse sábado A Leoa defende o cinturão até 66kg Contra a duríssima Felícia Spencer Ex-professora de matemática Que foi a luta mais dura da Cris Borg No Ultimate Tirando a Amanda Nunes e talvez a Holly Holm Não perca E como sempre pessoal E são apenas os meus dois centavos O que vocês acham sobre esse delicado tema Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Podem me xingar à vontade É apenas um ponto de vista Quem gostou se inscrevam no canal Para não perder nenhuma resenha Ontem eu falei sobre Rafael dos Anjos Que está na sua última luta no contrato com o UFC Com a corda no pescoço Eles conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre Um grande abraço e até a próxima